Música Fala roupas da beleza O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô pra começar uma nova série aqui no canal, né? Já teve uma série bem parecida que era com o caso, que era a Troca Pokémon Mas agora vai ser a Troca Pixelmon, galera Bom, como primeiro convidado eu trouxe aqui o Jean E aí pessoal, tudo certo Jean? Ele é aqui Faz a intro de novo Sério? Faz E aí pessoal, tudo certo Jean? Ele é aqui Por que cara? É mó fofinho, mano Ah, obrigado, valeu Ah, me dá um beijo, vem Jean Não, sai Bom, galerinha, como que vai funcionar? A série se baseia basicamente naquela série do Luiz De Troca da Sorte, né? Que aí ele pega as Luke Blocks Depois eles trocam, depois faz um PVP, né? Bom, mas vai ser com Pokémon, né? Por exemplo Jean, você vai abrir isso daqui, ó Pega ali embaixo E pega isso daqui também Você vai pegar os Pokémon Tipo, alguns Pokémonzinhos pra mim E depois a gente vai trocar, tá bom? Sim E tu tem que escolher os Pokémon? Eu escolho os Pokémon pra ti? É, mas vamos pegar alguns Pokémon bonzinhos Não pega os lados não, tá? Tá bom? Tá bom? Olha o que você vai fazer comigo, seu maldito Então basicamente é isso, galera O canal do Jean tá aqui na descrição, beleza? E nem era pra ser com você esse vídeo, sabia Jean? Nossa, obrigado Nem era pra ser com você Eu vou até trancar a porta pra ele não entrar aqui Era pra ser com a Flux, mas ela me abandonou, Jean Sério? É o que... Viu, né? Seu ingrato ainda fala... Era pra ser com a Flux Daí tu chega e fala Ah, não era pra ser contigo, Jean E eu tô aqui, ó É lindo Tá, vamos abrir esses negócios logo, vai Olha que você vai pegar pra mim, hein? É aqui? É Ah, pode ser Esse aqui vai ser legal, né? Pra tu ver teu Pokémon e eu ver, ó Aê! Vai... Não, beleza Nossa, isso aqui eu vou pegar pra... Eu vou guardar aqui Ele entrou em batalha comigo Vai, vamos ver o que eu vou pegar aqui Ó, meu irmão, é Master Ball? Mentira De novo! Caraca, que que é isso? Ó aqui o teu, ó o teu Tangela aqui, Wolf Ah, você não pegou um Tangela, né, mano? Já toma também, é, meu? Vamos brincar Ó aqui tem o Magnemite Um Ivys... Ah, sai, Ivysauro Uh, poção Vale poção, usar poção Não, não, sem poção, sem nada, vai E esse show dude aqui no nível 24? Nossa, teu número Brincadeira Meu Deus Pode pegar É, eu vou... Não, eu vou pegar A questão é se eu vou dar pra ti Ah, é? É É, tu não tá fazendo maldade comigo, moço Eu não sei o que eu vou te dar Eu não sei o que eu vou te dar Diamante Marcha Stomp Eu não quero Zero Mogro Nossa Tu viu quem spawnou pra ti? Uhum Tipo, mas tipo assim Mas é aquele geodude que eu vou te dar, né? Será? Então, você não quer brincar não, Jean? Se tu... Ah, se tu for legal comigo, gentil Eu posso ser gentil contigo Eu posso ser gentil contigo, tá ligado? Você não quer brincar não, Jean? Captura aquele zumbi ali, Jean Ah, já tô Vamos ver aí Olha o Hurricane, Hurricane Eu posso? Pode pra ti? Ah, usa pra mim aí Nossa, o tamanho desse Taurus, olha Taurus, vou pegar esse aqui também pra você Parece você, Kilar Aquele Taurus? Nossa, esse bokeh é muito louco, velho Nossa, eu achei fruto, Oxi Ah, não entendi Tá vindo pra você, Jean? Eu tava vindo esse Pokémon bom pra ti pra caramba Tô até com medo, Jean Nem eu tô com medo Olha esse aqui que vem pra ti Esse Pochina ali, ó Olha esse Pokémon que eu peguei Que vem pra ti, Wolf Esse Pochina aqui, ó Ah, eu vi, mas eu amo ele, mano Na verdade, eu amo a evolução dele Nível 12 Ele é mais bonitinho, mano Sim, sim Nossa, esse girafa aqui Achei ele da horinha Eu vou pegar um Pokémon bom pra ti Olha esses Pokémon chatos que são invocados Olha você aqui, Jean Olha o que você, Jean Não tô me vendo A meleca aqui Ah, eu vou capturar só pra te mandar também Olha o Pokémon que eu peguei ali, ó, o Dragonite Eu sou macargo, velho Macargo é mó... Nossa, Jean, você tá bem falar pro senhor, velho Aham Juro, eu vou te dar uns Pokémon legal Vou te dar uns Pokémon bacana, velho Ah, sério? Obrigado, fofo Tô até feliz aqui, já Beleza Olha um Togepi Que legal Eu odeio esse Pokémon, velho Eu achei ele da horinha Eu achava que ele era lendário, mano Ele tem... Nossa O que você veio? Madcarp Ah, Jean, mano Vamos sair daqui, ó Ah, mano Já tem que sair daqui Ah, Jean, mano Falou Ah, Jean, mano O cara ferrou o mapa, velho O cara veio com um monte de Madcarp Ah, mano Nossa, um Dragonite pra ti Que dia, ele é muito da hora Nível 40 Mas eu acho que ele foi Gostei dele Nossa, ele tá bem, já Falei pra você Nossa, aqui não veio nenhum lendário ainda, velho Caraca Tá, se eu tô bem Imagina a tua, hein, Wolfram Não veio nenhum lendário ainda Acho que não vai vir Tomara que não venha Por nenhum dos dois Olha esse Pokémon Que louco, velho Olha esse daqui é da hora também, hein Pode usar as... As poção? As poção? Não, poção não vale, não Ah Nem Rairkange, nem nada Entendi Não, não, tá de boa Tem Rairkange, é Não vale, não vale, não vale Hum, vamos brincar, Gil? Não, não Tu quer um Geodude? Não Aff, peguei E galera, quem quiser fazer mapinha aí Pode mandar no meu e-mail e tudo mais Que eu vou aceitar Ah, um Weezy Um Weezy, Weezy Um Weezy, Weezy Meu Deus do céu Nossa, se viesse na idade pra ti eu ia ficar muito triste Por quê? Eu ia gostar É, mas eu não Vem o Metapod, Wolf Ah, mano, você vai pegar o Metapod, né, velho? Não, não vou, não vou Pode pegar um Zinho Mas deu vontade Tô conseguindo uns bons aqui, ó Vem Lapras, pode? Pode Vem o 23? Veio o Kaz aqui, mano Veio um Snorlax aqui Eita, Kaz Eu ia ficar aparecendo nos vídeos que ninguém me conviveu É, Kaz Nem te chamou pro vídeo, mano Nossa, acabou aqui Já capturou três pokémon Falta quatro Aqui pra acabar Vamos lá Aqui Deixa eu já arrumar aqui os teus pokémon Ah, eu tô até vendo o que ele vai dar Não, eu vou ser bem sério contigo Vou ser mó legal contigo Se tu ficar triste comigo Eu vou ficar muito mais triste contigo Ai, meu Deus do céu Veio Eu tô te dando a melhor equipe, na moral Aqui, beleza Ah, não Uff, tem se dando uma equipe boa Qual foi a lendária que tu capturou? Vou ter que dar game mode pra capturar ele Eu tenho uma C-Ball Eu pego Tá ligado Ah, mano A tua equipe é boa Tem três Dragonite É três Dragonite Não, dois Dois Dragonite Tá, deixa eu ver que eu vou te dar Ai, Gil, mano Esse lendário aí, vamos negociar Esse daqui são os que eu peguei, né Tu gosta do Hufflet? Tu acha o Hufflet bom? Gosto até Então tá Você que pegou os hábitos? Não, foi não Por quê? Ué Ué Deve ter bugado Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá Ah, pode pá Que... Ó, tua equipe tá em Cabo Tops Tem alguma... Tem algum contra ele? Não, não Ahn, Dragonite Metang Um Salamence Um Hufflet E outro Dragonite Meu Deus, o cara não deu uma equipe nojenta Tu não gostou dela? Meu Deus Eu tenho um Premium App aqui Tá, vamos ver aqui, Jan Que a gente vai trocar Vamos ver que a gente vai trocar aqui Vamos ver se vai merecer esses hábitos ou não Cliquei Vamos ver se vai merecer esses hábitos Faça os hábitos aí, amigo Ah, não Tá desvejando comigo Vai, mano Tá desvejando comigo Ah, beleza Peraí Eu sei que tu gosta desse Pokémon, né? Então fica avando Deu Vamos ver que ele vai me dar Ah, tá é? Você quer ser o zoeiro, então? Ah, tu deu Nossa, tu tá bem engraçadinho, né? Você quer ser o zoeiro, então, Jan Tu tá bem engraçadinho, não Beleza Mas eu vou ter que pegar um Pokémon aqui na hora Pra vocês Tá sendo muito engraçadinho Tá sendo muito engraçadinho tu, hein? Beleza Beleza Tá bem se brincar Sabe aquele tangela que tu queria? Tá aqui Preparado pra te dar Vamos lá, então Bora Vamos lá, então É, e pior que eu te dei um Pokémon bom E tu começou me dando um bosta, né? Ah, não Não acredito que tu fez isso comigo Tu não tá fazendo isso Você não tá fazendo isso comigo Tu tá Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí E aí, galera E aí, Magikarpes? Entendeu? Não sei, tu gosta de Magikarp, Wolf? Mais ou menos É bom, hein? É um Pokémon bem, ó, Fê Vamos Tá dando, tá É tanto zoeiro Mas vamos lá, vamos lá Beleza Aí, Magikarp, ó Beleza Ai, mano Você não tá fazendo isso comigo Tu começou Eu fui mais gentil contigo O que eu vou te dar agora? Eu preciso de um Pokémon ruim Vou te dar Pera aí Vou esperar mais um pouquinho, então E aí, Magikarpes? Bora capturar tudo Você não tá pegando Magikarp, né? Ué Beleza, beleza Acabei aqui, vai Vamos lá Acabou, né? De boa, que isso Nossa, eu tenho uns Pokémon muito legal pra te dar Olha esse Pokémon P que eu te dei Pera aí Qual que você tinha me dado o último? Foi o Magikarp, né? Eu te dei Magikarp, sim Vamos lá, vamos trocar o último Bora Cara, é muito filho da boi, velho Só tinha um zap Tu sou Seu idiota Você zoou Você começou me dando um kill Um kill fish Vai saber que porcaria é essa Ele é mó bom, pô Vai te ferrar Tu me deu um ratatá, velho Que consciência um ser humano Dá um ratatá pro outro, velho Ele é mó bom, mano Vai te matar? Ele é mó bom E nem tô usando um Harakind aqui, tá? Nossa Barra clear Vai dar barra clear, vida, mano Ah, mano, eu odeio você, velho Tá, vamos lá então Batalha aqui dentro Nossa, o Harakind, mano Não, não, não Ele me dá um ratatá morto ainda Nossa, tu não fez isso Vamos lá então Vai, pocheno Não, não Pra começar bem Eu vou botar esse pokémon aqui Meu Deus, tu tá com medo, velho Eu tô usando os pokémon que tu me deu Meu Deus, eu morreu uma hit Aí, boa Ai, o pior que eu te puxei Tem um pokémon bom pra ti Tangela, vai, Tangela Vai, Tangela Vai, Tangela, confio em você Não, Tangela Aê Vamos, Tangela, confio em você Vai morrer, Wolf Nossa, Tangela Ele tá brincando comigo, velho Ele vai fechar o Vamos, Magikarp Eu confio em você Vaza, Magikarp Ah, velho Eu vou ter 500 pokémon Dois, Magikarp em seguida Cadê o fortão? Pega logo o boss Ó, ó, ó Eu sou um homem Obrigado, tá? Beleza, um foi Vamo lá Eu bem te amo, tá? Vamo lá Ah Tá, tá, tá Morre, seu desgraça Ah, velho Tô muito triste Não, tô muito triste O cara me trollou Não, não, não Não, não, não Falou Vamo fazer uma outra troca Vamo pegar os pokémon bons então agora Vai Pokémon bons, sério? Vamo lá Deixar todos esses lixos aqui dentro Aqui Tá, vou pegar uma equipe boa Pra você que eu tenho aqui 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 Pronto Pronto Tô pegando os pokémon bons Tô pegando tudo de uma vez Pra não precisar coisar Peguei uma equipe boa pra você Eu também Sem zoeira Vai, vamo lá Vai Opa Tá, agora o segundo Nossa, quantos dragonite Isso aí me deram? Eu te der um dragonite pra tu upar ele se tu quiser Meu Deus O cara me deu um Hufflet O cara me deu um Huffles Tu não queria um Hufflet? Eu me lembro que tu gostava dele até Ele é mó bom, é o Bravia Nossa, me deu uma equipe nojenta Sério? Mas foi a melhor equipe que eu peguei, tu sabia? Sério? Aham Então bora, vai Agora Agora sim Tô gostando desse jogo Pera aí que eu vou curar meus pokémon Porque eu não sou trouxa não Dá pokehill Ah, pode par Ixi, já Já curei aqui Beleza Eu vou pegar Eu não quero começar a OP então, né Eu vou começar bem fraquinho Tá, eu tô curando 55 Já pensou se esse pokémon não tivesse nenhum golpe Esses aves não tivessem nenhum golpe de dano? Ai, que droga Aê Meu filho, te vai, te avôio esse cardzinho Uou Uou Vai Meu Deus Por que tu não tá levando dano? Por que tu não tá levando dano? Ele tava usando o ataque do ar Ah Ah, mano, já era, vou morrer agora Sabe de forte Eu vou ser legal contigo Sabe o que eu vou fazer até? De tão legal que eu sou Ah, mano Tô sem ataque, né Não escuta o mundo Que droga Vai Vem, ah Mesmo assim Mega Dream Vamos ver Putz Vai, Dragonite Vamos ver Vai Nossa, então Boa, boa, boa Eu tô com medo desse teu Dragonite Não, não vou arriscar, não Vamos ver o que ele vai mandar Basta pra cá Dragon Rush Ah, ele não tira vida, velho Já morre, Ofro Não vou arriscar perder com o lendário na mão Oi, Mauro Confuse, não é? Vai, bota pra dormir Ah, ele tem Rost Ele tem Rost, já era Já era Já era Eu fiquei até curioso pra saber o que era a rocha Pra ser que era algum dano Não, ele recupera a vida Ah, mano, já era Nossa, que gostoso Ai, já era Ah, mano Nossa Ainda fica paralisado Ah, mano Ah, eu fui trocado, velho Fiquei triste agora Ah, eu tô bem triste, mano Morreu Ah, mano Faleci, velho Ah, eu comecei o joguinho perdendo já Ah, galera Eu não gostei hoje não, velho Ah Uma vez pelo lado moto A equipe de Magic Cup ganhou da minha equipe É verdade Bom, galerinha Esse daí foi o primeiro episódio Eu espero de coração que vocês tenham curtir essa Troca Pixelmon aí Se você gostou, por favor Não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, por favor Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza O canal do jantar é na descrição Se inscreve lá se você não conhecer, beleza É um canal muito legal E aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me segue lá que é nóis, beleza Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço e tchau